Música Estamos de volta com o programa Emergência 90 Hoje gravado a bordo da lancha comandante Paulo Marques do Corpo de Bombeiros Nós estivemos também na cidade de Assis e lá no distrito de Roseta Onde conhecemos a base comunitária de segurança distrital Música O Emergência 90 veio até Roseta, que é um distrito do município de Paraguaçu Paulista Por aqui aproximadamente mil habitantes, não chega a isso, mas é quase Então nós vemos aqui no quartel da polícia militar, tem uma viatura na porta Não parece muito um quartel, mas vamos ver como é que a coisa funciona aqui Vou pedir para o câmera me acompanhar Vamos ver quem pode falar com a gente ali dentro Música Parece até uma residência, parece uma casa isso aqui Ô de casa, estou entrando aí, com licença Luciano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tenente Aqui o programa Emergência 90, estamos invadindo o seu espaço Agora parece que você está trabalhando, aqui é um quartel da polícia militar, o que funciona aqui? Aqui, Tenente, é uma base comunitária da polícia militar Mais precisamente a base comunitária de segurança distrital do distrito da Roseta, cidade de Paraguaçu Paulista Luciano, como que é? Você mora aqui e trabalha ao mesmo tempo, é isso? Exato, Tenente Esse é um modelo copiado da polícia militar do Japão, né? Da polícia japonesa, onde o policial reside e trabalha no mesmo ambiente, né? Sistema Koban Exato, sistema Koban, sistema Suzai-Shô O policial fica integrado à comunidade, né? Música Então, além de tudo que a gente já vem conversando com o Luciano aqui dentro da base Ele desenvolve aí o trabalho do programa de resistência às drogas e à violência E o JCC, que é o Jovens Construindo a Cidadania Guilherme, o que você já aprendeu no Proerte? A não usar drogas, a não beber bebida alcoólica e não mexer com amigos que usem drogas ou coisa parecida A gente aprende a respeitar os cidadãos, aprende as nossas leis, nossos deveres, tanto como os adolescentes, como a gente cresce e empreende como adultos, onde sempre está respeitando todo mundo Aqui é o espaço que você trabalha, então, estou vendo aqui uma mesa para atender as pessoas, computador, impressora, o que mais temos aí? Então, aqui a gente tem toda a estrutura básica aí de suporte para o policial militar fazer o trabalho administrativo Para poder atender a população aí, o público externo, né? Então, temos aqui uma escrivaninha, uma mesa onde a gente pode sentar e atender a população Temos um computador, impressora Parte de documentação, né? Exato O telefone O telefone Um pequeno arquivo, né? Aqui é um muralzinho que eu fiz aí com algumas lembranças, algumas presentes que a população acaba dando para a gente durante o nosso trabalho Com o rádio ali, você se comunica, pode pedir apoio de outras viaturas, falar com o batalhão, é isso? Exato, além do rádio na viatura, né? Temos também aqui uma estação física, né? Onde, através desse rádio aqui, eu posso solicitar apoio, me comunicar com a companhia, com o batalhão, né? Com as cidades vizinhas também Então, aqui temos o básico para o trabalho do policial militar Luciano, quem precisa de você na cidade? Como é que faz? É só bater aqui na porta? Tem algum telefone? Sim, é... Pode utilizar o meio convencional, através do telefone 190, né? 24 horas por dia Ou, também, se preferir, pode ligar direto aqui na base comunitária Durante o patrulhamento, durante as visitas, né? A gente distribui para a população o Eminha de Geladeira Onde o cidadão tem um acesso mais rápido aí à polícia militar, né? Um jeito bem peculiar mesmo Aproveito a ocasião aí para falar a todos que estão nos assistindo Todos os cidadãos do estado de São Paulo Conte sempre com a polícia militar Através do telefone 190, né? 24 horas por dia, 365 dias por ano E se tiver aqui próximo ao distrito de Roseta Na cidade de Paraguaçu Paulista Você também tem a opção de ligar direto aqui na base Vai receber o mesmo atendimento Isso aí, esse é o soldado Luciano Um cidadão exemplar do distrito de Roseta Município de Pará Paraguaçu Paulista Paraguaçu Paulista, é isso aí Tenente Freixo para o Emergência 190 É isso aí, como você pode acompanhar no VT O soldado Luciano, que fica em Roseta Cuida daquele distrito Com muita atenção, com muito carinho Todas as pessoas querem ele ali Muito bem Bom, a polícia militar está presente em nossas vidas 24 horas provendo segurança Vamos agora ao quadro PM em ação Em Sumaré, na madrugada do dia 15 Policiais militares, motivados por uma denúncia anônima Desmancharam o esconderijo de uma quadrilha especializada Em roubo de caixa eletrônico Foram presas 17 pessoas Aprendidos 4 fuzis 2 carabinas calibre 12 4 pistolas 7 colhetes à prova de bala 3 veículos Diversos celulares E grande quantia em dinheiro No município de Matão, no dia 17 Após uma denúncia anônima de venda de entorpecentes Policiais militares localizaram em uma residência 70 gramas de crack 17 gramas de maconha 618 reais 3 televisores 5 bicicletas Além de vários aparelhos celulares Relógios de pulso Bolsas femininas E outros itens Na última terça-feira Em Piracicaba Policiais militares Prenderam em flagrante delito Por tráfico de entorpecentes Um indivíduo E apreenderam 1.075 pinos de cocaína Juntamente com uma balança de precisão O indivíduo foi encaminhado ao distrito policial Onde permaneceu à disposição da justiça Ainda na terça-feira Em Porto Ferreira Policiais militares Após receberem denúncia anônima Fizeram revista em um veículo No qual localizaram 2 kg de maconha 0,5 kg de cocaína E 150 pedras de crack Todo o material foi apreendido E levado até o plantão policial Contra a prática de delitos Faça a sua parte Vamos agora As dicas de segurança Da Polícia Militar Dicas de segurança Da Polícia Militar Olá Sou o soldado da Silva Da Polícia Militar Estamos no final do ano E já começamos as compras de Natal Para que isso não se torne um problema Estou aqui para orientá-los Da melhor maneira Para garantir a sua segurança Em primeiro lugar É mais seguro Ir às compras Acompanhado Na hora de pagar Use cheque ou cartão Para não ter consigo Grandes quantias em dinheiro Nas lojas Não deixe suas compras Bolsa, carteira Ou outros objetos Comprados De forma descuidada Preste atenção Deixe sempre as próximas De você Evite carregar Muitos pacotes Ou sacolas Para não chamar a atenção Deixe uma das mãos Desocupada Evite aglomerações Inclusive em ruas Ou lojas Procure fazer suas compras Em dias e horários De menor movimento Bolsas, carteiras Ou sacolas de compras Devem ser transportadas Junto e à frente do corpo Desconfie de empurrões Ou esbarrões Identifique as crianças Com pulseiras E não as perca de vista Enquanto olha as vitrines Ou faz compras Evite utilizar roupas E objetos Que chamem a atenção Evite retirar Sua carteira em público Principalmente em bares Lojas Ou locais De grande movimento Use roupas Leves E confortáveis Tenha dinheiro Separado Para pequenas despesas Utilize em diferentes bolsos Principalmente Os bolsos da frente Avise imediatamente A perda O roubo Ou extravio De cartões Ou talões bancários Tenha muita atenção A pessoas estranhas Que se aproximam Cuidado Durante atrações públicas Permaneça atento Evitando a ação De criminosos Cuidado No momento De efetuar o pagamento Com cartões Para evitar a clonagem Não perca Seu cartão de vista E certifique-se De sua utilização Apenas Na máquina De sua operadora Evite abrir A carteira em público Se precisar fazê-lo Seja discreto E não permita Que outras pessoas Vejam seu conteúdo No caso de foto Ou qualquer ocorrência policial Não perca tempo Comunique imediatamente A Polícia Militar Pelo telefone 190 Agora você já sabe Como agir Para fazer suas compras Com mais segurança A Polícia Militar Deseja a todos Um Feliz Natal E ótimas compras Polícia Militar Compromisso com o cidadão Ajude a Polícia Militar A ajudar você É isso aí Este foi o último programa Do ano de 2012 Vamos nos despedindo Por aqui Desejando a todos Boas festas De fim de ano Feliz Natal Uma excelente passagem Para 2013 Estamos a nos encontrar Dia 11 de janeiro Neste mesmo canal TV Câmara de São Paulo Mas não esqueça Dos nossos telefones De emergência Polícia Militar 190 Corpo de Bombeiros 93 E 181 Telefone Disque Denúncia Muito obrigado Pela sua audiência De emergência Transcrição e Legendas Pedro Negri